Ele é chique, irmão. Ele é chique, irmão. Ele é chique, irmão. Ele voltará. Sobretudo, o Filho reinará. Tudo novo, o noivo fará. E conosco sempre estará. Jesus, o herdeiro de tudo. Do meu coração, salvador soberano. Sobre cada nação. Tu és a imagem do Deus invisível. A expressão exata. Testemunha fiel. Testemunha fiel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Por anjos. Jesus. Jesus. Jesus assentado sobre um trono. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Não há na terra. Não há na terra. Não há. Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel O Seu nome é Jesus, Filho de Deus Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel O nome que está sobre todo nome Jesus, Filho de Deus Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, Filho de Deus Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Ele é Jesus, Filho de Deus Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, Filho de Deus Deus, Filho de Deus Dentre os mortos Soberano dos reis da terra Esse é quem ele é Jesus Dentre os mortos Soberano dos reis da terra Testemunha fiel Primogênito dentre os mortos Soberano dos reis da terra Ele é Testemunha fiel Primogênito dentre os mortos Soberano dos reis da terra Toma sua herança Do seu povo brasileiro Pertencemos para sempre a ti Toma sua herança Do seu povo brasileiro Pertencemos para sempre a ti Toma sua herança Do seu povo brasileiro Pertencemos para sempre a ti Toma sua herança Seu povo brasileiro Pertencemos para sempre a ti Seu nome Jesus Jesus Filho de Deus Jesus É Jesus Emmanuel Você tem sido Deus conosco Jesus Filho de Deus Jesus É Herdeiro de tudo Jesus Emmanuel Cante, cante o nome de Jesus 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 Filho de Deus Jesus Herdeiro de tudo Jesus Emmanuel Jesus Tu és o herdeiro de todas as coisas Jesus Filho de Deus Jesus Herdeiro de tudo Jesus Emmanuel Tu és o dono de todas as coisas Jesus Pois tu compraste com preço de sangue Povo, tribos e línguas e nações Cantarão a ti, Jesus Porque tu és digno Porque tu foi achado digno Porque não há na terra outro nome como o teu Porque não há sobre a face da terra Ninguém como tu, Jesus Porque tu és o herdeiro Porque essa foi a vontade do Pai Levantar o Seu nome E ligueir o Seu nome A mais alta posição Porque Deus te deu o nome Acima de todo nome Ao som desse nome Céus e terra se dobrarão Porque Deus te deu o nome Acima de todo nome Ao som desse nome Céus e terra se dobrarão Porque Deus te deu o nome Ah, Jesus Acima de todo nome Céus e terra se dobrarão Porque Deus te deu o nome Acima de todo nome Céus e terra se dobrarão Porque Deus te deu o nome Porque Deus te deu o nome Céus e terra se dobrarão Acima de todo nome Acima de todo nome Céus e terra se dobrarão Porque Deus te deu o nome Céus e terra se dobrarão Porque Deus te deu o nome Senhor, de todo nome Senhor, de todos os céus Jesus Jesus, Filho de Deus Jesus, herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, Filho de Deus Jesus, herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, Filho de Deus Jesus, Herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel Jesus, Filho de Deus Jesus, herdeiro de tudo Jesus, Emmanuel